Fala o nome de um jogador do Orlando Magic. Se porra não vai fazer pra saber... Não, mãe! A Tentocupa é do outro, mãe! Esse é meu amigo também, você não lembra o nome dele, não? É, esse é o mascote. É, Duffy? Puff? Como é que é? Puff? Vai descendo, vai descendo! Vai ficar num lugar privilegiado! Bom! O Puff é lindo! Aguenta, é fofão ele! Ele não vai errar! Yeah! Yes, sir! Yes, sir! Salve, salve, galera da NBA Brasil! Hoje eu estou para esse Caio Reage com Companhia Ilustre. Tô com o meu paizão e minha mãezona. Meus amores que estão aqui em Orlando. Pra quê? Olha, irmão! Fala tudo! Agora tu vai aparecer também, pô! Vai aparecer também! Viva o meu? Prazer, prazer! Tudo bem? Tudo bem? Prazer! É, Brasil! Vamos juntos! Os brasileiros na casa, pô! Ih, trouxe até a bandeira do Brasil, ó! Não deu nada aqui, ó! Aí, temos mais estreantes hoje, qual a expectativa? Fala comigo! Cara, eu sonhei com isso há muito tempo, muito tempo! Eu até me emociono aqui, porque eu não gosto, né? Massa, mano! É uma emoção realizada aqui! Porra, maneiro, mano! E conhecer você aqui ainda mais! Aproveitem, então! Gosto muito do seu conteúdo! Que satisfação! Gosto muito do NBA Brasil aí! Tamo junto! Quero ver essa bandeira vai aparecer no telão, hein? Vai vibrar! Vou tocar ela pra aparecer em todos os lugares! É isso! Bem, voltando, vai! O Orlando é assim! A gente teve uma noite só pra brasileiros, a Brazilian Night! Aqui mesmo no M1 Center! Mas, primeiro jogo da NBA desses dois! Qual que é a expectativa? Ah, eu espero aproveitar muito! Tô nervosa! Tô nervosa! Tô nervosa! Falei, calma! Mas a expectativa mesmo é diferente! Eu acho que vai surpreender! Com certeza! Vai superar todas as expectativas! Eu falo, é um show além do jogo! E pra você, paisão? Qual que é a expectativa? A gente teve aqui, né? Acho que, sei lá, essa é a quarta ou quinta vez que a gente vem... Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos te visitar! Passar aqui uma temporada com você! E a gente sempre adiou! Ah, vamos, não vamos! Chegava não lá no IA! Hoje é o dia D! Vamos estrear! Vendo um jogo ao vivo da NBA! Torcendo aqui pelo Orlando, é claro! A cidade que abraçou aqui o Caio! Já tomou aqui de camisa! Devidamente uniformizado! E o que a gente espera é ver um jogão, né cara? Como sempre! Como sempre! Agora eu vou fazer um pop quiz aqui já! Eu nem avisei vocês que eu ia fazer, mas... Cara... É pra testar pra ver se é modinha ou não, né? Vamos lá! Você eu já sei que não vai conseguir! Minha mãe não sabe dar nem oi em inglês! Ai! Fala o nome de um jogador do Orlando Magic! Esse povo não vai fazer pra saber... Não, mãe! Eu até tô culpa é do outro, mãe! Eu até tô culpa é do Milwaukee, cara! Mas vamos ver se meu pai te garante então! Vamos ver se meu pai te garante! Eu acho que a estrela agora atual é o Paulo Banqueiro! Ah, caramba! Ah, caramba! É só vocês que tinham que ter falado alguma coisa! Ah, caramba! Enfim! Vamos soltar essa intro! Vamos para mais um Caio Reage! Vocês estão vendo antes que veio minha loucura, minha gastação, né? Mas vamos! Tô muito feliz! Pra mim também... Pra mim também é um sonho realizado! Eu que vou a tantos jogos! Não me acostumei com isso ainda, mas... Com vocês é mágica especial, gente! Muito legal! E vamos curtir o jogo e... Let's go Magic! Foda! Yes, sir! Foda! 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 O que você viu? Não! Eu tava perguntando do tamanho desse tênis! Vocês não fazem ideia de quem é? Isso deve ser do Shaquille O'Neal. Ah, garoto! Você estudou. E a camisa dele tá meio embaixo, ó. Não, ele estudou antes de vir pra cá. Ah, não. Mas eu não tinha visto o O'Neal, não. Mas é porque o Zing, ele era um monstro, pô. Ele foi... Ele foi draftado pelo Orlando Magic. Ah, legal. Então tem a história, tá vendo? Por isso que é 50, número 50? Sei lá, muito grande. Pô, dá pra atravessar Rio Niterói. Dá. De balsa. Não, é engraçado que eu não tinha visto o O'Neal. Eu sei que não. É porque eu lembrei dele, porque eu sei que ele era grande demais. Você nem sabia que ele tinha jogado no Orlando. Ele foi draftado, foi a primeira escolha do Orlando Magic. Quer dizer, sabia, eu não lembrava. Sabia mesmo? Sabia, sabia, sabia. Porque eu já andei vendo alguns documentários aí sobre ele e tal. Falei que estudou. O cara estudou, sabe tudo. Bonita essa, hein? Ele é o cracão do time, né? Vai, agora é o momento de você aprender. É. Esse aqui foi draftado no draft passado. Não, esse draft é? É, draft passado. Qual é o nome dele? Manchero. Boa. Vamos pro próximo. Esse aqui. Qual é o nome dele? Wagner. É o Wagner. É o Wagner. É o Franz Wagner. Esse aí. Qual é o nome dele? Fuchs. Qual é o primeiro nome dele? Você sabe? Markel Fuchs. Markel Fuchs. Primeira escolha do draft também, só que do Philadelphia. Deixa eu te falar, esse é bom jogador? É, esse aí é meu amigo, pô. Ah, é porque eu acho esse nome lindo. Anthony. Cole Anthony. Cole Anthony. Vê a frente dela. Essa desse ano também. Linda. Tão linda. Eu prefiro preto, eu prefiro essa aqui, ó. Clássica zona. Porque ela tem um detalhezinho azul. E esse aqui é quem, mãe? Esse aqui. Suggs. Ah, garoto. É o nome do meu perfume. Não, não. Seu perfume é o Suggs. E esse aqui? Isaac. Isaac. A minha mãe, a portuguesa, ela transforma todos os nomes em português. São Isaac. Isaac. É, pra gente, na intimidade, é Isaac. Esse é meu amigo também, você não lembra o nome dele, não? É, esse é o mascote. É, Duff. Puff. Como é que é? Puff. Puff. Esse aqui foi outro grande jogador do Orlando também. Qual o primeiro nome? Vê se você lembra. Penny Hardaway. Penny. Aí aqui, ó, são todas as figuras do Orlando que estão no Hall da Fama. Do Orlando Magic, né? Não no... Ó, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, Nick Anderson, o fundador, Pat Williams. Olha o Hardaway. Esse é outro. É outro, velho. Esse é o Fern. Trace McGrady. Ah, não. Esse aqui é o Penny. É o Penny Hardaway. É que o Penny é apelido. Tenta achar o Shaquille O'Neal aí. Olha, 32 ali, ó. É agora, hein? É agora, hein? Vai descendo, vai descendo. Pô, nós vamos ficar num lugar privilegiado. Uau. Que lindo, hein, cara? Que lindo, lindo, hein, Denise? Lindo, lindo. É muito assim. É muita emoção, é muito diferente, né? Chora não, cara. Não vai chorar que nem seu filho não, porra. Que isso, a gente tá muito perto. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Acabou muito perto. Quase, quase cortside. E aí? Fantástico, fantástico, fantástico. Vamos assistir o jogo na beira do gramado. É isso. Vou puxar a camisa do Antetokou. Não vai, não. Mas ele não vai jogar, né, porra. Ficamos sabendo que o Yannis está fora hoje. Infelizmente. Sorte dele, que se não ia puxar ele pelo colarinho. Imagina essa arena cheia. É, gente. Falta aí, ó. O reloginho ali, ó. 29 minutos pro começo. Que deve ficar cheia hoje, porque, porra. Vai, Milwaukee. O Orlando tá precisando ganhar? Tá, não. E a galera vem ver o Milwaukee Bucks, porra. É isso aí. Lindo, né? O mascote é muito fofo, ele. O Puff é lindo. Bonito, né? Bonito, é fofão, ele. Grande pra caramba. Marcar ele é difícil, cara. Bora lá, que o jogo tá difícil pra nós. A gente saiu na parada do primeiro pro segundo quarto. O Milwaukee é uma... Vai ser difícil. Ih, sabe onde é que tá? Quanto? 39 e 37. Boa. Encostamos. É. Vai ser difícil ganhar, porque o time dos caras é muito maduro, né? Mesmo sem o Yannis e o Drew Holiday. O Orlando é muito, muita garotada, mas... É um erro. É um erro. É um erro. É um erro. Um erro. Um erro. É um erro. É um erro. Um erro. Um erro. papo e estreia dos dois em não deu não deram tanta sorte assim mas valeu valeu é muito legal da pra curtir muito tamo junto galera é isso mais um cara de hoje bem diferente mas muito especial tamo saindo do jogo geral aqui ó geral indo pra casa não deu para o orlando médica infelizmente o time do milwaukee muito chato cara time muito experiente sabe como comandar o jogo cozinhar o galo como se diz na gíria popular deixar o time do orlando e em fogo brando segurar a diferença de 10 pontos 11 pontos abria 18 os caras vinham para 8 ou abria 13 e terminou com 10 pontos 11 pontos sem o ianes e sem o joelho se tivesse os dois achei o time do orlando sem gás sem sem vibração tivessem colocado a juventude deles que é um time muito jovem média de idade acho que de 21 22 anos eles tinham chance de ganhar o jogo a bola não caiu também a bola não caiu cara os caras não erravam o time do bloco não errava não errava a estrela do time também o bantiro é o bantiro estava meio apagado mas valeu muito galera e de novo é só estreia com certeza vou levar vocês para mais alguma aventura dessa valeu galera beijão ele bem brasil valeu obrigado até a próxima família e é certo e aí 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 e aí